Música Ei, tu quer beber? Quero não! Não quer por quê? Por nada não! Tu quer fumar? Aham! Não quer por quê? Ei, tu quer beber? Quero não! Não quer por quê? Por nada não! Tu quer fumar? Aham! Tu quer por quê? Ei, tu quer beber? Não quer por quê? Quero não! Não quer por quê? Não quer por quê? Não quer por quê? Ei! No meu carrão, vamos sair! Tem casacão, todo mundo vai curtir! E aí? Vem Marli, tem cabeçada e galo, vem! Ei! Ei, tem duas nega! E aí, vamos arrastar? O casadão, a gente volta um bicho lá dentro. Tu rapas é a longa, tu rapas é a longa, tu rapas é a longa. Tu rapas é a longa, tu rapas é a longa, tu rapas é a longa.